Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo. Como é que vocês estão? Por aqui estamos mais ou menos. Por que tá mais ou menos? Oi, gente. Que a Duda tá mal, gente. Tomar o café, dar o cafezinho pra ela e partiu. Opa! Pois é. Ela tá tudo doendo. Mas eu acho que é uma virose que ela pegou. Não tem um lugar no meu corpo que ela tá desdoendo. Será que pegou dengue de novo, Maria? Não, eu não desdoou mesmo. Ela não, dengue não. Cara, a pior coisa do mundo é pegar dengue. É muito ruim. Toma o cafézinho com leite. Isso aqui, gente, foi o bolo. Eu fiz um bolo ontem. Aí, ó. Deixa eu pegar logo o meu. Meu pratinho. Pratão. Vou pegar aqui um pedaço de bolo. Outro pedaço de bolo. Mãe, eu fiz um bolo. Outro pedaço de bolo. Pega aí, bolo pra tu. Pega. Não, eu fiz um marmita. Tamanho da minha marmita. Tu não aguenta comer tudo, não? Não. Então, gente, bom dia. Uma ótima sexta-feira. Sextou, né, gente? Graças a Deus. Eu disse que você está no UPA. Eu tô com sono. Ai, ai, ai. Vocês não têm noção. O sono que eu tô sentindo. Porque a pessoa pensa assim, né? Ah! Quer ganhar dinheiro gravando. Não dá trabalho, filha? Não, pode falar, gente. Eu trabalho o dia inteiro. Eu gravo o dia inteiro. De noite, mas o gato ainda ficou me observando. Porque eu tava passando mal. Tava ou não? Tô. Estava com febre. Tava de alguma coisa. É porque é gravando aqui. São três vídeos por dia que eu gravo, né, gente? Vocês sabem, né? Dois aqui e um lá no outro. Não tô ainda... Ainda vai entrar o Instagram. Ainda não entrei ainda com o Instagram, gente. Porque ainda não tive tempo. Vamos ver se é final de semana agora, né? Se é assim. Eu me planejo. Outro é igual doido. Correndo pra lá e pra cá. Vamos comer um pãozinho. Pãozinho? Ô, pãozinho. Um bolinho com café. Que tal? Ó, tá uma delícia, gente, esse bolo. Bolinho de maco. Abacaxi. Quer? Gente, eu gosto. Quando tá quente, quando tá frio. Tem jeito, gente. Eu como dois doidos, quente e frio. Com manteiga? Uhum. Aí eu gosto. Ó, chama o cachorro. Que tá abrindo o portão. É por isso que a gente prende ele, viu? Tá aqui. Porque senão ele abre o portão e ele vai pra rua. Aí é atropelado. Pode escolher o portão com tudo agora. Barbudinho. Aqui, filo. Marmitinha. Gente, hoje eu vou soltar um vídeo lá no outro canal. Esse filme ficou... Esse filme. Gente, esquenta não. Minha cabeça hoje não tá bem. Tô cansada. Esse vídeo, o YouTube reteve ele. E eu pedi análise. E só liberaram o vídeo ontem aqui. Oi? Tá show. Ah. Babudinho. Ontem de noite. Gente, sabe que mês vem agora? Júlio. Então. Ele botou meu... Abre aí. Abre aí. Ele botou meu... Meu vídeo, né? Ele botou não. Na verdade, ele ficou em análise. Eu pedi... Uma outra análise. Porque ele restringiu o meu vídeo. Dizendo que... É... Deu o cifrão amarelo, né? Dizendo que ele não era apropriado pra todos os anúncios. Senta aí, Maridona. Pelo amor de Deus. Senta. E você deita. Deita. Olha o bastão no chão. Deita. Aí, ontem eu não cheguei da escola. Fui ver... Eu tinha liberado... O vídeo. Tá muito cunhoso. E... Uma semana, praticamente. Mas meu vídeo não tem nada demais. Meus vídeos. Meus vídeos dona de casa. Do dia a dia. Vai querer continuar com a tinta? Meus vídeos não tem nada demais. Meus vídeos... Aí eu sendo expulsa, gente. Olha só. É só você botar isso aqui pra cá, minha filha. Olha só. É tão difícil assim. Ela é muito... Muito atrapalhada, Maria Eduarda. Gente do céu. Meu lelé, gente. Eu vou tá soltando ele hoje, tá? Mas no caso, esse vídeo... Era pra tu soltar semana passada. É. Maravilhinho. Cadê meu bolo? Cadê meu café na manhã, gente? Aí... Não bota o faca ali dentro. Aí eu vou tá soltando o uso. O vídeo ficou bom. Não dá pra entender... Certas coisas, sabe? A minha filha, nesse canal aqui, você só põe, você só pode ouvir a voz dela. Porque se ela aparecer, ele não dá cifrão amarelo, não. Ele... Ele... Bane o vídeo. Bane o vídeo. É isso aí. Ele não priva, não. Ele exclui o vídeo da plataforma. O canal gosta muito rouca. Aí eu faço um vídeo lá, que lá a Maria Eduarda nem apareceu. Aí ele vai... Sabe se deu lá por quê? Dá cifrãozinho amarelo. Aposições... Aí fazer o quê? Eu peço. Não queda demais. Tem gente que faz vídeo aí, nossa senhora, xingando... Indecentemente. E passa. Não tem ideia. Mostrando que não deve. Mostrando que não deve. É verdade. Deve várias vezes. E não tá classificado como conteúdo adulto. E tá lá. Né? Minha filha tem 11 anos. E já viu várias vezes. Chega às vezes de manhã aqui. Eu falei que é absurdo. De mulher, então, gente. Como tem mulher se vulgarizando aqui. Ai, tu vai ser rarão. É rarão. É pecado. Nossa, o corpo é um templo sagrado, gente. Tem mais respeito com ele, gente. Entendeu? Então... Ai, gente. Eu gosto de comer bolo assim, ó. Bolo com manteiga. Minha avó que comia, sim. Igual de bolo de chocolate. Muito bom. Mas o meu fica fazendo isso. Pegou no meu pé o YouTube. O que? Não quero mais não, meu irmão. Dois piratas e meio pra cá. Eu sou justo. Dois piratas e meio. Eu não quero. O que não? Mas eu já tô com sono. O dia que eu tô cansada. Ainda vai ser essa pouca. Porque eu penso que eu vou descansar um pouquinho. Partiu o upa. Tá escutando ela. Ai, ui. É uma dor que dá nela que ela nem sabe dizer. Não tem ciúmes aqui? Hum, costela. É uma dor que vai sair puxando ali pra baixo. Geralmente isso é dor de gases, minha filha. Ah, tá. Aliás, a ponta vai levar com a sangue. Tamo comendo licença? É. Mas enfim, como ela não sabe nem eu sei, né? Bora cê está na upa, gente. Não tô ligado pra cê está. E eu querendo ir pro parque do Xericinó. É isso que eu falo, viu? A gente... A gente vai amanhã. Nem tudo é do jeito que a gente planeja. E nem de que a gente quer. Hum. O céu vai lá se vai estar bom, né? Tem que estar bom no domingo. Lá é bom no domingo. Não é bom, gente. Tem que ser o meu. O perdedor de cabelo do é. Isso não pode ficar. Pera, deixa eu terminar. Ela tá bem. Mais ou menos. Tudo tá bem. Tá parecido assim, com tipo um aspecto gripal. Será que a dor naquela dor fica direto? Não. Daqui a pouco dá aquela dor nela, né, filha? Crise. Dá um espasmo. Aquela dor, ela vai. Daqui a pouco passa. Eu volto. Eu volto. Tá verde ontem. É um intervalo de cinco minutos. Eu volto a doer. Só que ela... Como ela deitou, né? Eu cheguei na escola. Eu não gosto de deixar ela sozinha em casa. Mas ontem a minha filha tava trabalhando. Só larga meia-noite. Lá na escola. Não dá pra ficar, né? Porque ela não tem idade pra isso. Se tivesse até dez anos, ficava na sala de acolhimento. Que é onde a gente tem lá um monte de brinquedo. Mas ela já tem onze. Então não pode ficar. O momento é dez de dez. Aí... Ela veio pra casa. Mas, oxe... Pensa na pessoa preocupada. Aí cheguei em casa. Eu tinha feito bolo, né? Aí cheguei em casa. Ela ainda comeu o bolo e tal. Ela chegou e tava preparando pra dormir. E passou, tipo... Passou bem a noite, né? Aparentemente, pelo menos, toda hora acordava e tal. Ela tava indo no banheiro e tal. Mas, toda hora acordava, observando. Não tá com febre nem nada. Só que as duas voltaram. E o cara mesmo faz força. Então, partiu o upa, né? Isso aí é ser mãe. Ser mãe ia padecer no paraíso. Cadê o paraíso? Minha mãe que falava assim. Diz que ser mãe ia padecer no paraíso. Tá bom que eu não é um paraíso até hoje. Mãe, quatro fucking vezes. Quatro! Mãe, quatro vezes. Cadê o paraíso? Mas é assim mesmo. Como sou mãe solo, né? Tá, como é que é? É tudo. É eu, 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 eu e Deus. Aí eu vou levar ela lá. Vou gravar, me acompanhe, tá, gente? Mas eu tô dizendo pra vocês. Eu tô muito cansada. Gente. Então, gente, eu vou ficando por aqui com esse nosso vídeo. Ó, comi tudinho. Tá? Ela comeu o bolo, mas o café com leite tá todo aqui ainda, ó. Não tá não, já bebeu um monte de gole. Aqui, isso aqui, ó. Ela fica direto, porque tá com eles na estupido. Então, eu vou ficando por aqui, gente. Olha, um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Olha aí pela minha filha. Pra Deus te ajudar na estabelecer a saúde dela. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galerinha. Ó, nem repara essa minha cara, né? Que eu tô com cara de quem tá cansada. Mas eu tô cansada mesmo, tá? E tchau, tchau.